Daqui a pouquinho, a hora que o show acaba Eu vou avisar vocês, pedir mais um favor Como nós temos que fazer os vídeos e prestar conta A gente vai filmar depois com a luz acesa Tairinho, mas depois eu te aviso a hora, Tairinho Acertemos pra gente filmar vocês E quando eu cantar a última música do show A última música é Eu, a Viola e Deus Grava bem essa canção Eu, a Viola e Deus Aí eu vou despedir de vocês, obrigado gente, tchau Saem pra lá e vão embora Aí vocês fazem de conta que gostaram do show E pedem mais um, mais um Aí eu volto e a gente grava Beleza? O negócio da Viola é aquele negócio interessante A Viola chegou aqui no Brasil, trazida pelos jesuítas Numa caravela, onde o piloto da caravela Tava bêbado, Pedro Álvares Cabral Não sei porque, que nem que o descobrimento Foi descoberto pelo Cabral Roubaram ouro, roubaram madeira Roubaram até o pau Brasil Roubaram tudo E ontem eu pedi um noticiário Ah, o Brasil mudou Não é mais aqui No tempo do descobrimento, a gente ouvia falar de tanto roubo no Brasil Só no tempo do descobrimento, tanto roubo Mas hoje é bem Mas hoje é bem Hoje sim E a Viola Capila vem junto A Viola chegou em Minas Lá em Minas Acharam um jeito de tocar Viola Ficou reportado de Viola Lindo! Isso é do folclore de Minas Os holandeses e os espanhóis, os ingleses, quando invadiram o Brasil pela costa do Nordeste Traziam consigo uma caixinha de música E essa caixinha de música era usada para fazer a esposa, a namorada dormir cariosamente Mas nós brasileiros não tínhamos a caixinha de música A gente usou a Viola Caipira para fazer a caixinha de música E fazia que a boca ia dormir crudadinha aqui no peito da gente Fecha os olhos e escuta a caixinha de música da Viola Pra tudo se dar um jeito Aí o brasileiro vem falando mal de baiano Que é isso, gente? Que baiano não trabalha, que só faz festa Pra que falar mal do baiano? O baiano também é um brasileiro Eles só fazem uma festinha Uma vez por ano, coisinha pouca A semana passada acabou o carnaval De 2016 Fala mal de baiano, que o baiano é preguiçoso Aliás, tem até muralzinho de baiano Lá no farol da Barra Tinha dois baianos Um em pé encostado no farol E outro sentadinho no meio-feiro Sentadinho no meio-feiro É um Toninho Toninho Que na Bahia ficou Toninho Que fica mais fácil de falar Não que eles tenham preguiça Claro que não é fácil Aí o que tava de pé falou O que tava sentado Meu rei Você vê que até a fala deles É rápida, né? Pusei pinto em minha calça Tá aberto, tá fechado O que tava sentado Falou Tá fechado, meu rei O que tava de pé falou Não faz mal, mijo amanhã Por que falar mal do bichinho? A viola da Ipílio chegou na Bahia E na hora de afinar a viola O baiano percebeu que tinha dez cordas pra afinar E tirou nove cordas E ficou mais fácil que uma corda só E fez um birimbau Ficou assim Palmas pra ele pro vinho Mais uma dança bonita pra você tentar comigo Essa musica tá bem forte Essa musica tá bem forte Ó Pai, a chave Bem longe se vai Nadeando no remanço Do rio Paraguai Ó Chaves Do rio Paraguai 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 Obrigado.